Lá em Marcos capítulo 5, verso 35, conta a história de um homem chamado Jairo e diz o seguinte Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre Ele estava procurando Jesus porque a filha dele estava doente E aí alguém chega para ele e fala, não precisa mais incomodar o mestre, sua filha já morreu Mas Jesus, ouvindo isso, olha o verso 36 Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga Não tenha medo, tão somente creia E ele creu, e Jesus entrou na casa dele e ressuscitou a sua filha Muitas vezes a gente tem problemas e nós não queremos incomodar o mestre Ou às vezes alguém fala para, não, isso não é coisa para você pedir para Deus Não há nada que Jesus não possa fazer, que Deus não possa fazer na sua vida Assim como fez na vida de Jairo, na casa dele, ele pode fazer na sua e na sua vida também Que você possa incomodar o mestre Medite Marcos 5, 35, 36 E tenha essa certeza, essa fé Exercite a sua fé falando com Deus Pedindo a Ele que Ele vai te dar conforme a sua vontade Em nome de Jesus, amém Glória a Deus